Fala galera, vou ensinar vocês como remover conta Google do seu J8, vocês podem ver aqui J8, vocês podem ver que realmente é ele mesmo, aqui não consigo passar esse desbloqueio aqui, a pessoa esqueceu a senha, a tela de bloqueio, aí usar conta Google em vez disso quem vai saber também né, o mais fácil era dar senha ali, aqui galera, confirmar sua conta Google, beleza? Esse canal aqui galera, sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês, beleza? Você vai precisar fazer duas coisas galera, você precisa ter Samsung Account do seu Samsung, se você não tiver Samsung Account, você faz no celular da Samsung aí do seu amigo, do seu parente, não sei, você procura aí, e outra né, você precisa do PC, se não tiver PC, você vai para lá, fala com o teu amigo, o amigo que tem um PC aí, rapidinho você tira a conta Google, isso daqui eu acho que é Android 9, as coisas que eu falei, Samsung Account e esse programa aqui ó, Samsung Account, beleza? Isso aqui é tira e queda, tem outros métodos aí né, de arrancar sem PC e tal, mas é meio complicado ó, vocês precisam estar conectado à internet ó, estar conectado à internet, beleza? Ok, a gente vai botar aqui no início, vou deixar aqui embaixo na descrição galera, os drives da Samsung, se você nunca conectou o seu celular no PC, você baixa ele aí e instala, beleza? Tudo certinho? E vou deixar também aqui esse programa aqui ó, Samsung Account, embaixo também, quando você for baixar, você desative o antivírus galera, desativem o antivírus beleza? Aí desativam o antivírus, ou se for preciso, exclua o antivírus, nesse caso daí eu vou ficar excluindo direto aqui, porque esse programa aqui, ele vai reconhecer como vírus, beleza? Ele vai reconhecer como vírus, ele vai direto ficar excluindo, aí desativando o antivírus né, ele vai parar de fazer isso, beleza? Desativam o antivírus, baixou, instalou os drives, instalou o programa Samsung Account e abriu ele, parou aqui nessa página, beleza? aqui já está conectado Wi-Fi, beleza galera? Conecta o Wi-Fi do seu celular, ou se não tiver Wi-Fi, você bota o chip com a internet, beleza? Aqui agora galera, a gente vai pegar um cabo aqui USB, aqui ó, a gente vai conectar o celular no computador, você se conecta aí no seu PC, ok? Já apareceu aqui o negócio de carregar, vamos ver se o PC vai reconhecer aqui, se reconheceu, beleza? aqui galera, vocês vão abrir o aplicativo aí de vocês, vocês vão até aqui ó, Galaxy já reconheceu, tá vendo? Se não fosse o drive da Samsung, ele ia aparecer dispositivo esquisito assim, tá? Eu não sei, talvez nem aparecia. Ok, a gente agora vai indo Android Tools, aqui ó, Android Tools, Bypass FRP, esse daqui ó, se o seu for diferente né, você procura aí, Bypass Android Tools, FRP. Galera, se vocês baixarem esse bicho aqui pela primeira vez, vocês vão clicar aqui ó, para desabilitar os drives, sei o que aqui, instalar alguma coisa do próprio programa, beleza? Ele vai reiniciar o PC e tal, aí quando vocês reiniciam o PC, vocês vão de novo, desativam o antivírus né, porque ele vai escolher de novo o antivírus, ou vai ativar o antivírus né, desativam o antivírus né, quando reiniciar, aí você abre o programa aqui, aqui já tá pronto para uso, beleza? Se você tiver feito isso aqui, eu clico aqui, beleza? Ok, fizemos isso aqui, tava tudo certinho, até agora tudo certinho, beleza? A gente vai clicar aqui ó, abrir YouTube, a gente não quer abrir YouTube, a gente quer abrir outra coisa, clica aqui, vamos abrir aqui ó, GS, Hiding, Setting, via Galaxy Storage, daqui galera ó, clica nele aí, ó, selecionamos ele, e aqui galera, a gente vai clicar aqui ó, MTP, Bypass, FRP New, clica nele, vocês vão ver aqui que vai instalar os drives aqui ó, ó, instalando os drives, olha o celular galera ó, vocês verem aí ó, ó lá, abrindo o Browse em seu device, aqui ó, pronto, se apagar por acaso, clica aqui no meio, se clica aí embaixo, ele vai sair, eu clico em visualizar, beleza galera? Aqui já pode desconectar já o seu celular no PC, agora é só no celular agora galera, agora o PC já fez o trabalho, ok? Aqui ó, li e concordo com todos os termos, eu acho que tá muito ruim galera, desculpa aí, ó, concordo né? Clica em concordo, e vai abrir aqui a página aqui ó, beleza? Pra instalar o negócio aqui, e aqui em cima galera, nessa looping aqui, a gente vai pesquisar, é, hidden né? Hidden com dois aqui ó, isso aqui ó, Hidden setting for Android, isso daqui ó, uma engrenagem aqui ó, cinza aqui ó, tá vendo? Tem que ser esse daqui ó, se não fosse daqui galera, vocês procuram aí, beleza? Mas colocando certinho vai aparecer aí ó, Clica em baixar aqui ó, download aqui ó, tá vendo? Download, você clica em download, vai carregar aqui, vai pedir Samsung a Conte né? Ah, vai entrar no Samsung a Conte, como eu falei, se não tiver Samsung a Conte, você faz em outro celular da Samsung aí, peça pro amigo, sei lá aí ó, que tem celular da Samsung e tal, você faz aí, vou colocar aqui o meu galera, peraí viu? Deixa eu botar aqui o meu aqui logo, ó, cliquei em entrar, aqui ó, ok, concorda aqui ó, vou botar aqui pra selecionar aqui, concorda, aqui vai mandar código de verificação, pra mim ó, por telefone, tá vendo? Se não mandar pelo telefone, vocês vão aqui embaixo ó, mandar mensagem de texto, SMS aqui embaixo, beleza? Vou apertar pausa aqui galera, porque o chip tá nesse celular que eu tô gravando, beleza? Vou botar aqui o código de verificação né, de segurança do próprio Samsung a Conte né? Vou botar com ele já colocado aqui em cima, beleza? Coloquei o código aqui de verificação, bota agora verificar, agora chegou o caminho aqui pra atrapalhar a gravação né? Cancelar aqui ó, bota a biometria do celular e tal, vou cancelar galera A gente já verificou tudo, tá tudo certinho aqui, ele vai começar a baixar aqui ó, nosso aplicativo aqui, beleza? Deixa o caminho aqui pra fazer zoada aqui galera, a rocha tá movimentada, aí ó, apareceu aqui ó, se você aperta o playzinho aqui ó, tá vendo? Clica bem aqui no canto, vou abrir aqui as configurações do aplicativo, aqui abriu galera, aqui na lupinha aqui de cima ó, clica na lupinha, a gente vai digitar C-H-O-C-H-O-X, beleza? Vamos procurar aqui, um desses dois aqui ó, vamos clicar lá de cima aqui primeiro pra ver, aqui pronto, se estendeu né, tá vendo? Clica no XU, digita XU né, aí clica de cima, apareceu isso daqui ó, a gente vai colocar de PIN, lembra que a 100 desbloqueia, lembra da conta Google lá anterior? Aqui ó, era de desliza assim, pra digitar 100 e tal, vamos colocar PIN, pra vocês verem que vai diferenciar agora, beleza? Anão solicitar, continuar, aqui vamos colocar 1, 2, 3, 4, tá vendo? Continuar, ó, 1, 2, 3, 4, beleza? Ok, aí ele vai votar na página, ele vai carregar a propaganda aqui, chata da fera mesmo, esperar aqui a propaganda chata, pet X aqui de cima Agora galera, agora a gente vai votar tudo, vota tudo agora, pode votar tudo agora Os bloqueios praticamente já tá, já tá feito já, tá vendo? Vou botar a página inicial, prosseguir aqui ó, Português Brasil Liga com o condutor dos sistemas, próximo Aqui ignorar por enquanto, próximo Próximo né, tá conectado Wi-Fi Verificando atualizações, aqui pode demorar mais, aqui pode demorar, depende do seu celular, do seu Wi-Fi aí Aqui vai demorar um pouquinho mesmo, verificando aí os dados Olha lá, vai cair na Samsung Account né, vai cair na Samsung Account não, aqui tá de bloqueio Na conta Google Olha lá, verificando os dados aí, tá vendo galera? Antes era de deslize, agora né, apareceu agora o pin, 1, 2, 3, 4 né, lembra assim que nós botamos Próximo E pronto galera, aqui já tá feito desbloqueio já, tá vendo? Ó, pular aqui embaixo ó Pular Pular Pronto galera, desbloqueio feito com sucesso já Vamos dar aqui em Português, Brasília né Horário patrão de Brasília São Paulo Aí, próximo Muito fácil galera, muito simples Tem outros métodos aí né, sem o PC, mas é meio complicado Pelo PC mais rápido, mais fácil Bom, na minha opinião né, cada um tem o seu Tem gente que não tem PC A pessoa pega emprestado de alguém aí Da professora também, da própria lancha da escola Lancha da escola, nunca vi isso Pro computador da escola e tal Sempre tem alguém com PC aí, vocês baixam aqui no estante né Esse daqui eu tiro em menos de 2 minutos Essa conta Google aqui ó Mas se eu precisar de vocês certinho passo a passo Demora uns 10 minutos, por aí Pular ó Pular Vamos pular um tudo ó Finalizar Pronto galera, aqui ó Desbloqueio feito com sucesso Agora eu recomendo vocês formatar o celular né Porque tá na sua Tá na sua conta Samsung é a conta né Se o celular for seu Beleza, você já pode Finalizar Finalizar por aqui Mas se for de outras pessoas Vocês vão ter que formatar o bicho mesmo Aqui vai configurações É... Cadê? Lá embaixo Gerenciamento geral aqui ó Tá travando o celular, tá baixando um monte de coisa Gerenciamento geral Aqui galera, vocês vão ter que remover o cartão de memória e chip Beleza? Se tiver esse remove tudo aí Aqui Ele vai precisar da sua internet Você bota o chip aí Pra isso sair da internet Pra conseguir restaurar aqui Restaurar Restaurar padrão de fábrica aqui ó Clica nele Redefinir Vai pedir aqui a senha aqui Espinho 1, 2, 3, 4 né A senha que a gente botamos Apagar tudo Aqui ó Tá vendo? Vai pedir agora a senha da Samsung Aconte Ah, vocês precisam de internet Aí vocês botam o seu chip aí com a internet Ah galera, eu esqueci de explicar Caso ficar naquela logo mais de 5 minutos, 7 Você esforce o desligamento Como é que eu faço? Botão power e botão menos Segura os dois botões Aí ele vai desligar Aí quando ligar de novo Você solta os botões Aí já força o desligamento Ele vai reiniciar normal Beleza? Se ele travar ali na logo né Beleza Aqui é até português Brasil Aqui já vai estar desbloqueado Já galera Aqui a gente formatou o celular Próximo né Ignorar Ignorar por enquanto Próximo Aqui por lá Tá vendo? Nem precisa nem botar Wi-Fi mais Aqui está Brasília Vocês vêem se está aí Brasília Vocês vão botar próximo Mais Mais Aceitar Agora não Se vocês quiserem botar assim Vocês botam aí Ignorar de qualquer maneira Assessão de aconte Se vocês quiserem botar Vocês botam Não eu vou botar Pular Pular Tudo pronto Finalizar Pronto Agora aqui ó Assessão Conta Google Desbloqueado Com sucesso J8 Beleza galera? Se esse vídeo aqui de mais uma vez Te ajudou Deixa o like aí Se inscreva no canal Beleza? Se daqui Se eu pagar 50 reais Você sente só para remover Essa conta Google aqui E assistência aí Ou com pessoas que sabem tirar né Aqui vocês vão remover de graça E só peço Sua inscrição né Ou então like aí No vídeo aí Beleza? E até mais galera Falou Tchau Tchau